Nessa semana nós lemos na Torá Parshat Ekev. Nessa paraxá nós encontramos um versículo que nos fala da proibição de uma pessoa trazer para dentro de casa qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de ídolo, de santinho, mesmo que ele não pretenda cultuá-lo ou adorá-lo, mas é proibido trazer isso dentro de casa. Nos diz a Torá, Lota vi toevá el beitecha, não traga abominação para dentro da tua casa. Interessante que o Talmud nos diz que não só avodazará, não só idolatria é chamada de toevá, de abominação, há um versículo que diz que também é uma abominação para Deus, todo aquele que é altivo no seu coração, toda pessoa arrogante, toda pessoa orgulhosa, etc. Isso também é chamado no versículo de abominação, ou seja, o mesmo termo grave que é utilizado para a idolatria, o mesmo é utilizado também em relação ao orgulho e à arrogância. Explicava Rableir Yitzhak Bardichev, um grande mestre racídico, esse é o significado profundo também da ordem bíblica, não traga abominação para dentro da tua casa, não traga arrogância, altivez, orgulho para dentro da tua casa, porque isso é abominação aos olhos de Deus. Cuide-se, você, os teus familiares, etc., de rechaçar, de tirar qualquer vestígio de arrogância, de altivez, de orgulho, isso é algo muito negativo aos olhos de Deus, comparado com a própria idolatria, isso é abominável. E esse é o sentido de não trazer abominação para dentro de casa, não deixe orgulho e arrogância serem cultivados dentro da tua casa. Uma ótima semana, todos. E aí E aí E aí